Música Obrigado a todos, na esperança de que, em sua parte de Atenas, eu não consiga separar todos nós. Obrigado, muito obrigado e a todos nós. Bom, Garcia, você não quer seguir com Belém, por quê? Não, eu não tinha a irritação de Belém, a Donçula tava com outra pro, a gente foi... Ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora tá indo pra Marabá e não tem mais combustível pra ir pra lugar nenhum, entendeu? Oh, oh, acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Vamos poder falar mais que a gente vai se preparar aqui pro pôde, ok? Pessoal, tem que levar só pra cá pro pôde passado.